A vida aqui a gente leva normal, né, no caso assim, que a gente vive a nossa cultura, né. Até então, a gente não recebeu da empresa, ninguém apareceu, né, ninguém conversou com nós, nem a FUNAI não conversou com nós, e ninguém, por enquanto a gente não recebeu ninguém ainda desse projeto aí, para conversar sobre isso. A cultura indígena não é só com esse projeto que tá aí, que já foi, assim, detruído no caso, tem vários outros projetos do governo, que não foi respeitado a cultura indígena, né, esse aí é mais um, no caso, né, eu sou um contra, né, no caso, porque vai detruir uma natureza, no caso, né, a gente quer preservar a natureza. Sim, a gente recebeu essa ameaça também aqui, no caso, que não é só aqui, né, mesmo em dois dias a gente foi ameaçado três comunidades diferentes. A gente ficava preocupado, não é só com a cultura indígena, né, a gente fica preocupado com tudo, no caso, né, culturas brancas também, na cidade também, que vai sofrer, né, com esse, com esse projeto que tá vindo pra cá, né. E a gente ficamos, assim, muito triste com isso, né. E a gente ficava preocupado com isso, né. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.